A gente tá sendo atacado. Que bom que você pode viver, minha filha. Sua avó. Parece que ela sabe o que tudo... Doze motoqueiros de trilha indo pra Bacurau. Devem estar por aí em dois minutos. Ó, o caminhão furado aí, ó. O que foi? Tu viu alguma coisa estranha na estrada, não? Não, não vi não. Por quê? Erivaldi chegou com o caminhão pipa todo furado de bala, cara. Os câmeras voltaram. Agora é engraçado, o povoado não tá nem no mapa, né? Como não tá no mapa? É Bacurau. Eu sei, ela falou que o nome era Bacurau, mas a gente não achou no mapa e tá sem sinal, né? A gente vai morrer. Tô aqui pra pedir a ajuda de vocês. Quem foi que fez isso? Não sei, Lingo. Mataram sete de onde pra hoje. Por que vocês tão fazendo isso? Ontem eu vi um drone. Fica de olho no céu. Esse mundo está em cima de baixo. Nós estamos no countdown agora. Não! Pai, quem foi que fez isso? Não sei. Você quer viver ou morrer? Você quer viver ou morrer?